A CIDADE NO BRASIL Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruim E o que me resta é só o gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos torcos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompi tratados, traí os ruídos Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos torcos Meu sangue latino Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos torcos Obrigado.